Fala, galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech. Aqui é o Rodrigo Vaz falando. Trago hoje para vocês um lançamento de um smartwatch da UmiDigi. Está aqui na mão. É o UmiDigi U-Fit. Esse smartwatch, para quem acompanha o canal, sabe que eu já trouxe aqui o U-Watch 3, que é a versão anterior. Porém, esse cara tem duas funções novas muito tops. Controle de oxigenação sanguínea e controle de pressão arterial também, que é muito bom. Ele tem certificação IP68. Você pode mergulhar com ele em uma profundidade de até 50 metros, 5 ATM, que é muito show. Além das funções normais que ele tem, de frequência cardíaca, atividades físicas, controle de música, notificações de mensagens e chamadas. E ele tem um design também bem bonito, tá, gente? Ele é todo construído em metal frame. Tem uma tela de 1.3 polegadas, uma tela TFT, com um brilho muito bom também. Acho que vale a pena vocês conferirem, tá bom? Vou deixar o link para vocês aqui da loja oficial da UmiDigi dentro do Aliexpress, que foi onde eu comprei esse smartwatch. É uma loja confiável. Você vai receber o seu produto tranquilo na sua casa. É uma compra assegurada, então você pode ficar tranquilo que vai chegar de boa, beleza? Vou deixar também os links para vocês aqui na descrição das minhas redes sociais todas. Facebook, Instagram, Twitter, meus grupos de cupons e promoções no WhatsApp e no Telegram, onde eu divulgo todos os dias. E vou deixar também o link das minhas rifas ativas, para vocês poderem conferir como é que faz para participar e quais as rifas que estão ativas no momento, beleza? Vamos lá então conhecer esse lançamento da UmiDigi, que na minha opinião é uma excelente opção na faixa dos R$200, que é quanto está valendo ele, beleza? Bora lá então para esse unboxing e review inicial desse novo smartwatch. Partiu! Está aqui na mão, galera, a caixinha do smartwatch, novo smartwatch da UmiDigi, modelo U-Fit, na cor Stary Black, na cor preta. Esse smartwatch aqui é bem parecido com o UmiDigi U-Watch 3, porém ele tem algumas novas funções, que vocês vão ver aqui durante o vídeo, tá? Mas em termos de design, eu acredito que seja bem parecido. Vamos abrir aqui, vamos lá para a gente poder conhecer o relógio aqui. É, a caixinha realmente é igual, pelo que aparenta ser o relógio também, em termos de design, né? A aparência, vou deixar ele de lado aqui. Aqui ele traz para a gente um cartão de agradecimento por ter comprado um produto da UmiDigi. E aqui ele traz o manual de instruções. E aqui no manual ele não tem português, tá? Ele tem espanhol, inglês, chinês e francês, italiano, mas não tem português, ok? Aqui embaixo do relógio vem preso aqui, ó, o cabinho de carregamento. Está aqui o cabinho, ó. Em uma ponta a gente tem a conexão que vai na parte de baixo do relógio e aqui do outro lado o que vai carregar USB, que pode botar no carregador ou até numa porta USB também, sem problema. Está aqui na mão, galera, o smartwatch. Em termos de design, realmente ele é igualzinho ao Uwatch 3, tá? É a mesma coisa, a construção, igual, a mesma pulseira, tá? Uma pulseira de silicone com as pontinhas aqui em metal, assim como a caixa dele também é toda em metal frame, tá? Aqui embaixo a gente só tem a conexão para carregamento. As pulseiras você pode trocar, você pode soltar aqui o cliquezinho e trocar. E aqui a gente tem os sensores, que esse relógio ele traz mais sensores do que o Uwatch 3. Ele tem uma tela de 1.3 polegadas, vamos tirar aqui o lacrezinho dela, com resolução de 240x240 pixels. Vamos ligar ele aqui. Você pode conectar ele, deixa eu ver se está com bateria, né? Pode ser que não esteja. É, acho que não está com bateria. Você pode conectar ele com o Android 4.4 ou superior, ou então também com o iOS 8 ou superior. Ele tem certificação IP68, tá gente? Ele resiste aí uma profundidade de 5 ATM, que corresponde a 50 metros, que é uma resistência muito boa. E uma bateria que vai te dar para um uso normal do relógio, 10 dias de uso sem precisar carregar. Se você quiser o relógio somente para botar no pulso e poder ver as horas, ele vai te dar uma autonomia de até 30 dias. Uma autonomia excelente. Bom galera, está aqui já então com o relógio todo carregado direitinho, tá? Já iniciei ele aqui. Na tela inicial, quando a gente joga da direita para a esquerda, você tem as atividades físicas, ó. Corrida, caminhada, bicicleta, esse hike, eu não sei o que que é. Climbing, treadmill, spinning e yoga, ok? Vamos botar para vocês verem aqui um exemplo da corrida. Cliquei ali, ele já vai começar automaticamente aqui a monitorar. Então ele controla junto a frequência cardíaca, o tempo, vamos ver aqui, ó, calorias queimadas, passos dados, distância percorrida. Ele vai mostrar tudo para a gente aqui, tá ok? Ele não tem GPS interno, o GPS você vai ter que conectar ele com o seu smartphone, que a gente vai cancelar. Vai ter que conectar com o seu smartphone para ele pegar as informações do GPS de lá, tá ok? Voltamos aqui a tela inicial. Quando a gente joga da esquerda para a direita, ele abre para a gente essa opção para você levantar o pulso para ativar a tela. Aqui o monitoramento, se você quer em frequência cardíaca 24 horas por dia. Aqui o DND é o não perturbe, ele não vai vibrar, não vai notificar nada. Já desabilitei. E aqui é o modo economia. Vocês veem que aqui em cima ele tem o horário e a bateria aqui também, tá? Vamos voltar para a tela inicial. Aqui de baixo para cima ele te dá os passos dados, distância percorrida, calorias queimadas. Tudo isso aqui é o resumo, tá vendo aqui, da sua semana, tá? Bem top isso. E aqui, deixa eu voltar para a tela inicial. E aqui na tela inicial, gente, de cima para baixo são as notificações, as mensagens, tá? Lembrando que você pode, direto pelo smartwatch, você pode recusar uma chamada. Quando alguém te ligar, vai aparecer o contato da pessoa que está te ligando. Você não consegue atender pelo relógio, você só consegue recusar a chamada. E você consegue ler as mensagens todas também, configurando pelo aplicativo, tá ok? Agora vamos ligar ele ali no aplicativo. Eu vou colocar ele no pulso para a gente poder ver melhor essas funções dele, beleza? Aqui no manual, gente, vamos escanear esse QR Code aqui. E ele vai levar a gente para baixar aqui esse aplicativo, que é o Verifit Pro, que é o aplicativo que vai rodar com ele. Quando abrir aqui o aplicativo, ele já reconheceu, tá? Vou dar um ok, vou clicar aqui. E ele já vai fazer o pareamento, tá? Vamos aguardar. Tá aí, ó, já deu. Confirmar a conexão com o dispositivo. E ele confirma aqui no relógio também. Aí você vai configurar com os seus dados aqui, suas informações, objetivo diário, você vai dizer aqui quanto espaço você quer dar por dia, qual é a meta, objetivo de horas de sono, objetivo de peso também, quantidade de calorias queimadas e a distância também percorrida, tá? Vou deixar tudo configurado no padrão aqui e vamos permitir. Aqui ele já está com o aplicativo aberto. Deixa eu dar um zoom out aqui, para eles poderem ver melhor nessa tela do smartphone, tá? Vamos lá, galera. Aqui na tela de início, você tem o resumo das atividades, tá? Calorias, distância. Como eu não fiz nenhuma atividade ainda, não vai mostrar nada aqui. Aqui em destaques também, resumo da semana. Aqui no dispositivo é que a gente vai configurar ele, tá certo? Alerta de chamadas. Então a gente vai ativar esse aqui. Vamos permitir. E aqui ele vai começar a alertar após 3 segundos, quando começar a chamar no smartphone, ok? Alerta de sedentarismo, alerta de alarme, você configurou também. Alerta de aplicativos. Você vai configurar aqui quais que você quer que notifiquem. Vamos ativar aqui o VeryFit Pro. E agora aqui a gente vai permitir a notificação. Você vai marcar quais são os aplicativos que você quer que notifiquem. E ele te dá essas opções aqui, tá? WhatsApp, Instagram, Messenger, Twitter ou Facebook. Alerta de e-mail e SMS. E só essas notificações não vão abrir todos os aplicativos aqui, tá? É limitado a esses aplicativos aqui apenas, ok? Controle de música. Vamos ligar ele aqui. Amazon Music, que é o que eu tenho aqui no meu smartphone instalado. Eu vou mostrar pra vocês já. Detecção de frequência cardíaca. Se você quer que ele detecte automaticamente ou quando você acionar no relógio, tá? Vamos deixar aqui em automático. Acender quando você levanta o pulso, sentido do pulso. Vamos deixar ativado também. E cuidado de saúde, ele tá desligado. Quando ligado, o dispositivo irá prever e lembrá-lo do próximo período menstrual. Como eu aqui não tenho período menstrual. A gente volta aqui. Isso é bom pras mulheres aqui, tá? Aqui em mais, vamos lá. Exibir atividade. Ele vai te dar aqui tudo, tá, gente? Essas atividades aqui ele controla com o GPS também. Bem, ó, trilha, que é aquele que eu não sabia o que que era. Trilha, ciclismo, caminhada e corrida. Ele vai usar o GPS do smartphone. Os demais aqui não necessitam de GPS, ok? Encontrar o smartphone, zona de frequência cardíaca, modo não incomodar e reiniciar o dispositivo. Atualização de filme. Ele já tá utilizando a última versão. E aqui no perfil, você vai fazer o login aqui ou se registrar, mas ele já tem as minhas informações ali, ok? E aqui na tela inicial é o que a gente tem. Quando a gente pega aqui, ó, vamos ligar ele aqui e colocar no controle de música pra gente fazer o teste aqui, tá? Tá vendo? Ele já tá conectado e já tá mostrando aqui pra mim. Eu posso dar o play. Ó, ele já vai começar ali. De novo. Olha lá. Começou ali embaixo. Deixa eu dar o pause aqui, senão os direitos autorais aqui vão comer meu fígado. Tá vendo? Botei de novo. Agora dei pause aqui. Vamos avançar a música. Tá vendo? Já troca ali a faixa musical. Dei pause. Então funciona muito bem esse controle de música aqui do relógio, tá? Aqui a gente volta. E vamos fazer aqui agora a aferição da frequência cardíaca. Ele vai testar. A gente já vai ver aqui direto na tela. Tá aí, galera, ó, 86, frequência cardíaca, 85, a frequência tá normal. Agora aqui, gente, ó, oxigênio sanguíneo. Vamos esperar ele fazer a aferição. A gente sabe que se tiver abaixo de 95% é sugerido que você vá procurar uma ajuda médica. Mas normalmente fica aí 98, 99%, tá? Tá aí, ó, 99% de oxigênio sanguíneo. E aqui agora a pressão sanguínea, pressão arterial. Vamos aguardar aqui ele fazer a aferição. Ele tá demorando um pouquinho pra fazer a aferição, tá? Tá levando um pouquinho mais de tempo. Tá aí, ó. Vamos botar aqui 12 por 7, né? 12 por 7. É, eu não sei qual é a minha pressão nesse momento, mas tá dizendo que é isso. Então vamos confiar, né? Ele foi feito pra isso. A gente vai acreditar que é verdade. É lógico, não vou levar isso a ferro e fogo, né? Mas realmente a gente pode ter uma base aqui, tá? Galera, pra vocês poderem ver que tá um dia bastante iluminado, tá? Vamos colocar aqui na tela agora do smartwatch o Midigi e o Fit, ó lá. Mesmo contra a luz a gente consegue ver de boa o que tá sendo mostrado aqui na tela do relógio, tá bom? Uma iluminação realmente muito boa, muito forte, muito intensa. Você não vai ter dificuldades aqui em enxergar o que tá na tela, mesmo contra a luz do dia aqui, beleza? Aqui na tela inicial, quando a gente clica e segura aqui e mantém pressionado, você pode mudar a watch face também diretamente aqui, tá? Ele só tem realmente essas quatro opções. Você não pode escolher nenhuma outra, é diferente, né? Você não tem como configurar nem pelo aplicativo também. Deixa eu pegar aqui. Eu peguei aqui meu celular, tá, gente? Aqui na opção de mais, ele não dá pra gente também em tela aqui nada como você configurar uma nova watch face, tá? Somente essas mesmo, tá? Aqui em ambiente multilingue, ele vai te dar essas opções aqui, ó. Inglês, chinês, alemão, italiano, francês, espanhol ou outro aqui, não sei se é árabe, enfim. Mas ele não tem o português, tá, gente? Por mais que você coloque padrão do celular, por automático, ele vai aqui ficar no inglês, que é o caso aqui, beleza? Galera, foi isso então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse smartwatch tá realmente muito bom, uma excelente opção na faixa aí de 200, 200 e poucos reais. Já com frete e com seguro pela loja oficial da Umi Digi, que eu comprei esse aqui no AliExpress, beleza? Espero que tenham gostado, galera. Deixe aquele like aí no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe bastante, fechado? Tamo junto, fiquem todos com Deus. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Valeu, fui! Tchau, tchau!